Vai na via, safada, relaxando Vai na pica, safada, sem vergonha Vai sentando na pica, doida de maconha Pena atenção com o barulho é doidão Trava essa puta, rica no safada Senta malvada, quica malvada Trava na ponta, na pica e não para 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 Ai, que solta no palhaço, você por calhaço Ai, que solta no palhaço, você por calhaço Trava na ponta, na pica e não para Trava na ponta, na pica e não para Trava na ponta, na pica e não para Apaga os sucs, avistando a via no gal